No pico do morro sei que é nóis que é nóis altabóis Nossa palavra é uma bala, é um tiro de fuzil tripé Mas se o mundo já foi e será contra nóis Seremos livres e daqui pra frente é o que Deus quiser Aprendeu sorrir, se ao menos beijar a felicidade Quando pensou em desistir foi que conheceu o amor de verdade Sintonia é família e sempre merece, merece mais Por não ser dos que fala, ser daqueles que chega e faz Não se apega numa escravidão, meus irmãos estão na contenção Quem tem disposição puxa o bloco, o valor não é rótulo, Deus pesa a mão Pega a visão da missão, chega com a conclusão, meu irmão Não me diga que hoje é dia de sopão Eu sempre me desdobrei, não encontrei ninguém à beira do abismo Na mirada o racismo, os moleque vai ter que ser liso A que manda, quem bate, obedece, os que tem juízo Ó meu senhor Jesus Cristo, é novo caminho, quero me julgar ARAPA CRIMINAL ARAPA CRIMINAL ARAPA CRIMINAL Se esconde ofício e bode varal, eu usar sinal que até o gabé paga um pau Sonhos mutilados numa cara costurada mesmo Encontrando força pra poder prosseguir Quem tem sangue no olho não pipoca na gerência do morro Acerta o alvo mesmo zumbi Taca fogo na bomba e é na polga, nosso time é o que honra Agilidade, gobro-se-li Quem consta não diz a ponta, tá no topo Sofre, mas tira a onda, aprende a chorar e a sorrir Tô lendo palmares com o Picharles, mandrake no engate Que fala, mas também sabe ouvir Aplica o checkmate no combate, num dedo de alicate Sorriso com o gato e feliz E se tá bom pra um, corre faz ficar bom pra todo mundo Enquanto o boy atola o nariz E o que tiver que ser, será as lágrimas no rosto do monstro Rego nosso sonho no fim Salve, salve, arapongas, fura de fogo na bomba Atira tsunami, que não é ver pra tirar onda O crime original, manda um salve pro finado Beijão no coração, desses corações gelados Deus é o juiz, saudade do martelinho Flores no caixão, se na vida teve espinho Daniel Dourado Não dá pra esquecer esse, melhores momentos Não é vivermos com você Não lembra do Lincoln, já é mais de cinco Lágrima no olho, quadrada no cinto Deus é o escudo, saudade do Hugo Mostrou que a humildade é que faz o faca bundo Aqui a saudade tem o significado De copo na mão, no bailão de malaco Na mesma batida, saudade da Titinha Troque a inveja, não pode subir pra pinha Coração de vagabundo, bate na sala do pé Salve, Fernandinho, Manuel e Dedé Aqui em Arapongos, guerreiro é eterno Cê é louco, descarmado é um pedaço do inferno Falando de vitória é fácil Mas encontrar o riscedor Bandido é difícil, na rua queimando é o aço Dinheiro não compra amigos Não compra alívio, mas vale o que tem O coração sofre silêncio Mas abaixa a cabeça pra ninguém A visão mais além É aprender que nunca foi possível usar o mal pro bem Me jogar Ei, ei Arapa criminal Ah, ah Arapa criminal